Olá a todos, me chamo Bárbara, sou graduanda de enfermagem pela Universidade Brasília Campo Ceilândia e apresento a vocês o projeto de iniciação científica com a temática Percepção de Enfermeiros de Pronto Atendimento sobre Competências de Gerenciamento em Enfermagem A classificação de risco e a priorização da assistência em serviços de urgência é atividade privativa do enfermeiro e exige rigor técnico-científico Para tanto, conforme orientações dispostas nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino da gradação em enfermagem dentre as competências específicas a serem desenvolvidas no processo de formação do enfermeiro cita a capacidade de enfrentar situações em constante mudança Vale esclarecer que o conceito adotado neste estudo para o termo competência diz respeito a qualificar o indivíduo capaz de resolver situações por meio da combinação cinética de conhecimentos, habilidades e atitudes O presente estudo teve como objetivo investigar as competências do enfermeiro que atua no acolhimento com classificação de risco em unidades de pronto atendimento Quanto à metodologia, a nossa pesquisa se trata de um estudo descritivo de abordagem qualitativa realizado em três unidades de pronto atendimento no centro-oeste brasileiro ou seja, serviços pré-hospitalares fixos que possuem um papel fundamental na rede de urgência e emergência Dessa forma, participaram da pesquisa 11 enfermeiros que trabalhavam no setor de acolhimento com classificação de risco e utilizamos como técnicas de coleta de dados a entrevista semi-estruturada E é importante destacar que as entrevistas foram realizadas em ambientes que garantiam confidencialidade e privacidade aos participantes E para a seleção desses participantes, utilizamos critérios de inclusão e de exclusão Dentro dos critérios de inclusão, há os servidores públicos efetivos que atuam em unidade de pronto atendimento por mais de dois anos e que possuem uma carga horária semanal de 40 horas tendo em vista que esses vivenciam com mais intensidade o processo de trabalho local E como critério de exclusão, há os enfermeiros que estavam em atividades exclusivamente gerenciais na UPA Assim, totalizaram-se 11 enfermeiros Dentre esses, 3 eram homens e 8 mulheres Com média de 35 anos de idade Com tempo média de formação de 12 anos Tempo média de atuação em unidade de pronto atendimento de 5 anos E por fim, foi visto que todos os enfermeiros relataram ter pelo menos uma pós-graduação Mas somente dois enfermeiros são especializados em urgência e emergência Em relação aos nossos resultados Após a análise das entrevistas Foi verificado que a tomada de decisão e o equilíbrio emocional foram destacados como competências principais para o trabalho do enfermeiro que atua no acolhimento com classificação de risco A categoria tomada de decisão remete aos trechos de falas Em que foi necessário fazer uma escolha clínica Ou seja, quando o enfermeiro aplica o protocolo de classificação de risco E desenvolve um raciocínio para definir a cor correspondente à classificação de risco E consequentemente, o tempo para atendimento do usuário Dessa forma, tivemos os seguintes relatos Enfermeiro 10 A responsabilidade, aí vamos colocar entre aspas De definir quem Porque na visão do paciente Sou eu que estou definindo se ele vai ser atendido ou não, né? Já o enfermeiro 11 diz Além disso, temos a categoria equilíbrio emocional Que veste sobre as experiências dos profissionais Após informar ao usuário a cor que corresponde à sua classificação Que diz respeito ao enfrentamento de diversas reações Desses usuários do serviço de saúde Principalmente por não concordarem com a sua classificação Conforme o exposto, tivemos o seguinte depoimento Ele te agride verbalmente Ele te xinga Às vezes você tem ameaça de agressão física Você vê o sofrimento do paciente De estar já peregrinando por vários serviços de saúde E não conseguir atendimento E ele deposita em você aquela esperança de um atendimento E você não corresponde à expectativa dele Acho que é o mais frustrante Desse modo, nós concluímos que os objetivos deste estudo foram atingidos Pois mostrou que a tomada de decisão e o equilíbrio emocional São competências requeridas para desenvolver o processo de trabalho do enfermeiro na classificação de risco Ademais, verificamos a necessidade de sistematizar o processo de tomada de decisão Nas unidades de pronto atendimento Por meio da elaboração de procedimentos operacionais padrão Além disso, verificamos que saber administrar emoções diante de violência verbal e ameaças Requer o desenvolvimento de habilidades e de atitudes desde o processo de formação Agradeço a todos pela atenção Agradeço a todos pela atenção Agradeço a todos pela atenção Agradeço a todos pela atenção